Ela está sendo presidida pelo deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia Legislativa. Na pauta estão seis vetos do governador Romeu Zema a proposições de lei aprovadas pela Assembleia. Vamos acompanhar os trabalhos. ...2024. Presidência, deputados Antônio Carlos Arantes e Elita Arquínio. Às 14h12min, havendo número regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Ione Pinheiro, segunda secretária DOC, processo de leitura data da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Antônio Carlos Arantes, primeiro secretário, lê a correspondência constante nas mensagens números 151, 152 de 2024, encaminhando os projetos de lei 2.905, 2.906 e 2.24, respectivamente, do governador do Estado. E das propostas de ação legislativa, números 80, 82 e 2.24. Nesse passo, a presidência passa a receber proposições e conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Quando lhes são encaminhados os projetos de resolução número 54, 55 de 2024, projetos de lei 2.691, 2.744, 2.763, 2.778 a 2.780, 2.786, 2.788, 2.790, 2.799, 2.803 a 2.806, 2.809 a 2.803, 2.816 a 2.827, 2.829, 2.832, 2.833, 2.835 a 2.867, 2.869 a 2.880, 2.883 a 2.904, 2.907 a 2.928, 2.930, 2.931, 2.933 e 2.935 de 2024. E os requerimentos números 8.044, 8.120, 8.196, 8.197, 8.320, 8.321, 8.332, 8.334, 8.342, 8.344, 8.347 a 8.358, 8.368, 8.360 a 8.362, 8.364, 8.366 a 8.368, 8.370, 8.372, 8.373, 8.382 a 8.385, 8.388 a 8.413, 8.429, 8.430, 8.432 a 8.436, 8.439, 8.440, 8.443 a 8.457, 8.459 a 8.485, 8.487 a 8.541, 8.545 e 8.546 de 2024. Deixando de ser recebidos, nos termos do inciso 3º do artigo 173 do Regimento Interno, os projetos de resolução nº 49, 52 e 52 de 2024. São também encaminhadas ao presidente comunicações das comissões de saúde, segurança pública da pessoa com deficiência e de assuntos municipais. Proferem discursos os deputados Alencar da Silveira Júnior, Eli Tarquino, Mauro Tramonte, Ricardo Campos, deputado André Jesus e deputado doutor Jean Freire. Após questões de ordem suscitadas pelos deputados doutor Jean Freire e Leleco Ementel, a presidência determina que seja feito um minuto de silêncio em sinal de pesar pelo falecimento das vítimas do acidente aéreo ocorrido em ouro preto no dia 11 de outubro. Após homenagem póstuma, profere discurso o deputado doutor Jean Freire. Esgotado o prazo destinado a essa parte, passa-se a segunda parte da reunião em sua primeira fase, momento em que suscitam questões de ordem a deputada Amanda Teixeira Dias e o deputado Alec Pimentel. Na sequência, o presidente profere decisão reformando o despacho anterior e tornando sem efeito a distribuição do requerimento 7.879.2024 à mesa da Assembleia para aparecer. Ficando referido ao requerimento aprovado em razão da natureza da matéria e iniciando-se o prazo previsto no artigo 104 do Regimento Interno com a publicação desta decisão. Informe que foram aprovados conclusivamente nos termos do paráfego único do artigo 103 do Regimento Interno, os requerimentos números 8.320, 8.336, 8.337, 8.339, 8.340, 8.344, 8.348, 8.350, 8.353, 8.354, 8.395 a 8.413, 8.432 a 8.434, 8.445 a 8.456, 8.460, 8.461, 8.464, 8.465, 8.467, 8.471, 8.472, 8.475 a 8.485, 8.487, 8.490 a 8.492, 8.494 a 8.503, 8.506 a 8.509, 8.511 a 8.503, 8.515 a 8.517, 8.520, 8.521, 8.524 a 8.526, 8.529, 8.530, 8.533 a 8.535, 8.537, 8.538 e 8.540 de 2024. Da Ciência das Comunicações, hoje apresentadas, defere cada um por sua vez, os requerimentos números 8.358, 8.360, 8.361, 8.364, 8.366 a 8.368, 8.372, 8.370, 8.373, 8.391, 8.392, 8.505, 8.545 e 8.546 de 2024. E profere decisões encaminhando o projeto de lei 7.95 de 2023 às comissões de justiça, de esporte e de direitos humanos para aparecer, tendo em vista o deferimento do requerimento 8.545 de 2024, encaminhando o projeto de lei 192 de 2023 das comissões de justiça, de direitos humanos e de educação para aparecer, tendo em vista o deferimento do requerimento 8.546 de 2024. E reformando o despacho anterior e determinando sejam os projetos de lei 805 e 819 de 2023, desanexados do projeto de lei 1.312 de 2019 e anexados ao PL 7.95 de 2023, por guardar em semelhança com este. A seguir, são submetidos à discussão e votação e aprovados, cada um por sua vez, os pareceres de redação final dos projetos de lei, números 5.060 de 2018, 2.797 de 2021, 3.716, 1.051, 1.224, 1.522 e 1.569 de 2023, e 2.509 de 2024. Após questão de ordem suscitada pela deputada Amanda Teixeira Dias, são submetidos à votação e aprovados, cada um por sua vez, os requerimentos número 560 e 772, 1.250 de 2023, este na forma do substitutivo número 1, 1.399, 1.592 e 3.081 de 2023. Este na forma do substitutivo número 1, 1.834, 3.097 na forma do substitutivo número 1, 3.377 na forma do substitutivo número 1 e 3.379 de 2023 na forma do substitutivo número 1, 3.671 de 2023, 4.082 na forma do substitutivo número 1, 4.089, 4.305, 5.187, 5.383 de 2023 e 6.353, 6.429, 6.589 de 2024. Ato contínuo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuidade dos trabalhos, e encerra a reunião convocando os deputados e deputadas para a ordinária de amanhã, dia 16 às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Devolvo a palavra ao presidente. Pode discutir a ata, senhor presidente. Em discussão a ata. Vossa Excelência quer discutir a ata, deputado Alencar? Pode discutir a ata, deputado Alencar. Ontem nós fizemos várias colocações, presidente, sobre o problema das Betis em Belo Horizonte, em Minas Gerais, e o que está causando a população. E hoje mais cedo, senhor presidente, eu falava com a Vossa Excelência do acidente com a aeronave do governo, o helicóptero aeromédico, na última semana, em Ouro Preto. E eu tive a curiosidade de fazer um levantamento, senhor presidente, com as pessoas, os servidores que ali estavam nesse helicóptero, senhor presidente. E foi constatado, e todo mundo foi divulgado, nós temos quatro militares, senhor presidente, que existe já o benefício da função que vão ter as suas famílias atendidas. Mas falava com a Vossa Excelência, e a Vossa Excelência dava um dever para a gente procurar se já tinha acontecido isso no Brasil. Nós temos dois servidores que estavam na aeronave, Bruno Sudário França, enfermeiro do SAMUR de Divinópolis. Ele não vai ter, senhor presidente, nenhum benefício. Tem um pai de três filhos com a dificuldade muito grande que passava e passa até hoje, vai passar a família inteira. E o médico, senhor presidente, Marcos Rodrigues Trindade, que é PJ, senhor presidente, também não vai ter nenhuma. Então, como eu falei com a Vossa Excelência, Eu acho que eu estou correndo aqui nessa casa um abaixo-assinado para que a gente envie ao governador que possa conceder a esses dois funcionários que deixaram familiares, senhor presidente, uma pensão para famílias dos mesmos. Para se ter uma ideia, o enfermeiro Bruno, que faz esse trabalho na aeromédica e já fazia, senhor presidente, estava fazendo uma folga. E o Marcos Rodrigues, um médico, também sendo PJ. Então, cabe essa casa, já que Vossa Excelência deixou claro se pudesse fazíamos por aqui, nós não podemos fazer, senhor presidente. Então, passo agora um pedido para o governador, e eu tenho certeza que vai ter a assinatura de todos aqueles, para que dê um benefício, uma pensão às viúvas dos dois, do Bruno Sudário França e de Marcos Rodrigues Trindade, que é médico, senhor presidente. Muito obrigado e tenho certeza que foi feito em outros estados. O governador concedeu, na mesma forma, os acidentes ali poderá ele conceder aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Alencar. Não havendo identificação, dou por aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário desta casa, deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado Antônio Carlos Arantes, por favor, proceder a leitura de correspondência que temos para o dia de hoje. Mensagem do excelentíssimo governador do Estado, Romeu Zemaneta. Mensagem número 154, 2024. Com a ação, estando autorização para ausentar do Estado, no período de 2 a 17 de novembro, por motivo de viagem oficial à China, a Azerbaijão e Portugal. É essa a mensagem, senhor presidente. Obrigado, deputado Arantes. Pela ordem, com a palavra, deputado Leleco Pimentel. Presidente, prezados e prezadas deputadas, deputados aqui no plenário, eu queria fazer chegar a todos os cantos de Minas Gerais da alegria de hoje, pela manhã, o presidente Lula ter lançado no Palácio do Planalto o terceiro Plano Nacional da Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo e o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. Eu não tenho dúvida que, em tempos de mudança climática, e também, prestando contas da importância da retomada do combate à fome no Brasil, o presidente Lula resolveu enfrentar aqueles e aquelas que queriam colocar a guela do brasileiro e da brasileira que agrotóxico deve ser tratado como natural. Portanto, nesse dia 16 de outubro, dia mundial da alimentação, o governo federal lançou duas importantes ações para a promoção da segurança alimentar, nutricional, em nosso país. O terceiro Plano Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, o Planapo, e o Plano Nacional de Abastecimento Alimentar. O Plano de Agroecologia e Produção Orgânica é o principal instrumento da política nacional de agroecologia, instituída pelo Decreto Presidencial 7.794 de 2012 e, em agosto de 2012, sancionado. Ampliar e fortalecer a produção, manipulação e processamento de produtos orgânicos e de base agroecológica, tendo como público prioritário agricultores familiares assentados de reforma agrária, povos e comunidades tradicionais e suas organizações econômicas, micro e pequenos empreendimentos rurais, cooperativas e associações, considerando também a agricultura urbana e periurbana. O que eu quero lembrar é também a autoria do deputado federal Padre João, a lei sancionada há cerca de dois meses pelo presidente Lula. Também promover e ampliar e consolidar processos de acesso, uso sustentável, gestão, manejo, recomposição e conservação dos recursos naturais e ecossistemas em geral, além de ampliar a capacidade de construção e socialização desse ambiente cultural. O Plano Nacional de Abastecimento Alimentar, o Planabe, é o principal mecanismo de planejamento, gestão e execução da política nacional de abastecimento alimentar. Então, presidente, fazendo aqui uso desta importante tarefa que o governo federal assume diante do mundo, diante do G20 e diante da humanidade, combater a fome, reduzir os agrotóxicos e incentivar a agricultura familiar e a produção agroecológica. Parabéns ao presidente Lula, parabéns aos agricultores familiares, parabéns à humanidade que tem consciência de que o alimento é o remédio que entra pela boca, o agrotóxico e o que vende na farmácia é símbolo de morte. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Leleco. A presidência passa a receber provocações e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, como temos hoje acordo de líderes. A presidência passa a segunda parte da reunião com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo os atos da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações estão abertas às inscrições para o grande expediente da próxima reunião. A presidência informa que foram aprovados conclusivamente nos termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno As comissões permanentes comunicam apreciação conclusiva de matéria nas seguintes reuniões. comissão de meio ambiente e de direitos humanos, reuniões ordinárias de 9 de outubro de 24 e comissão de saúde ou reunião ordinária de 16 de outubro de 24, ciente publique-se. Desgotada a matéria destinada à primeira fase, a presidência passa a segunda fase da ordem do dia com a discussão e votação de matéria constante na pauta. Vem à mesa, requerimento do deputado João Magalhães, solicitando a inversão da pauta dessa reunião, de modo que o veto 12 e o veto 13, ambos do governador do Estado, sejam apreciados respectivamente em penúltimo e último lugar da pauta. Em votação, o requerimento às deputadas e deputadas que o aprovam, pelo menos como se encontram, está aprovado, da mesma forma, requerimento do deputado Ulisses Gomes, solicitando a inversão da pauta, de modo que o veto 17 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, às deputadas e deputadas que o aprovam, pelo menos como se encontram, o aprovado está aprovado. Presidência, vai dar início à votação da pauta atual, antes, porém, suspende por um minuto os trabalhos. ...de lei número 25896, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução de lei orçamentária anual para o exercício de 2025, esgotado o prazo constitucional sem emissão de parecer. Nos termos do parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a Presidência designa relator da matéria o deputado Cássio Soares, e indaga a V. Exª se sai em condições de emitir seu parecer ou se fará uso de prazo regimental. Em condições, Sr. Presidente. Portanto, com a palavra, deputado Cássio Soares. Parecer sobre o veto número 17 de 2024, referente à proposição de lei número 25.896, governador do Estado, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 90, combinado com o artigo 70 da Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei número 25.896 de 2024, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária anual para o exercício de 2025. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem número 145 de 2024, publicada no Diário do Legislativo de 6 de setembro de 2024. Incluído o veto na ordem do dia para apreciação, o presidente da Assembleia, nos termos do artigo 145, parágrafo 2º do Regimento Interno, designou este deputado como relator para, em 24 horas, emitir parecer no plenário sobre a matéria. O governador do Estado, por meio da mensagem 145, encaminhou a esta Casa as razões do veto parcial, oposto à proposição de lei número 24.945, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da lei orçamentária anual para o exercício de 2025. Conforme a mensagem, as secretarias de Estado de Governo e de Planejamento e Gestão manifestaram-se pelo veto ao inciso 21 do parágrafo único do artigo 2º e do inciso 3º do parágrafo único do artigo 40 da proposição. A seguir, passa-se a análise dos motivos que ensejaram o veto, transcrevendo, para tanto, os respectivos incisos e artigos. Inciso 21 do parágrafo único do artigo 2º. Artigo 2º. As prioridades e as metas da administração pública estadual para o exercício de 2025, atendidas às despesas que constituem obrigação constitucional e legal do Estado e as de funcionamento dos órgãos e das entidades que compõem o orçamento fiscal, correspondem às metas relativas ao exercício de 2025, definidas para os projetos estratégicos inseridos no Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG, 2024-2027. Revisão e exercícios 2025, identificados pelo identificador da ação governamental. Parágrafo único. As prioridades e as metas da administração pública estadual observarão as seguintes diretrizes. Valorização da participação da sociedade em todos os canais de interação e nas instâncias de gestão participativas, consultivas ou deliberativas previstas para as políticas públicas com garantia de execução orçamentária e financeira das programações aprovadas na lei orçamentária anual identificadas com o identificador de procedência e uso 4. Em sua mensagem, o governador argumenta que o dispositivo a ser vetado ao determinar a garantia da execução orçamentária e financeira das programações aprovadas na lei orçamentária anual identificadas com o identificador número 4, torna-as de execução obrigatória, isto é, confere o atributo da impositividade às emendas que, conforme o regimento interno dessa Igreja Casa, serão de autoria da Comissão de Participação Popular. Dessa forma, segundo ele, a medida vai de encontro ao disposto no parágrafo 6º do artigo 160 da Constituição do Estado, que confere a obrigatoriedade da execução orçamentária e financeira apenas às emendas individuais e de blocos ou bancadas, o que não abrange as emendas de comissão. Quanto aos argumentos acima descritos, entendemos que merecem prosperar, visto que, de fato, o dispositivo a ser vetado acaba por esbarrar em vício de ordem jurídica, qual seja a falta de previsão constitucional que implique a obrigatoriedade de execução orçamentária e financeira de emendas de autoria de comissões do Parlamento. Conforme destacado na mensagem 145 de 2024, atualmente não existe na Constituição mineira dispositivo que atribua o caráter de impositividade às emendas orçamentárias de comissões permanentes. Tampouco se observa tal atributo no âmbito da Constituição Federal. O chefe do Executivo sustenta que esse dispositivo contraria o interesse público, uma vez que o exercício da função administrativa deve se orientar de forma técnica e pragmática para garantir uma racionalidade na alocação de bens e recursos públicos. Nesse sentido, os limites estabelecidos em atos, resoluções ou decretos são importantes critérios técnico-administrativos e devem ser considerados sob a ótica do princípio da eficiência administrativa. Contudo, salientamos que em que pese seja relevante e estrita a observância dos critérios e das especificidades técnicas que constituem os planos e políticas, Os parlamentares, no desempenho de sua atuação de representação, conhecem as diferentes realidades existentes no território do Estado e vocalizam as demandas apresentadas pela população, o que os habilita a colaborar na ordem de prioridades das ações que serão financiadas na execução do orçamento estadual. Ademais, vale lembrar que atos normativos infralegais não devem limitar, sobrepor ou contrariar comandos estabelecidos pela lei de diretrizes orçamentárias, visto que, conforme o parágrafo 6º do artigo 160 da Constituição Estadual, os procedimentos necessários à viabilização da execução das emendas parlamentares impositivas devem ser estabelecidos por tal lei. Sendo assim, senhor presidente, nobres colegas, deputados e deputadas, em face do exposto, opinamos pela manutenção do veto parcial ao inciso 21 do parágrafo único do artigo 2º da resolução de lei, da proposição de lei, número 25.896, e pela rejeição do veto parcial ao inciso 3º do parágrafo único do artigo 40 da mesma proposição. É o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado Cássio. Portanto, em discussão, o veto número 17. Não há oradores inscritos, encerra-se a discussão. Portanto, vamos dar início à votação. Antes, porém, com a palavra... Deputado João, só um minuto. Antes, porém, com a palavra o líder de governo, deputado João Magalhães. É só um esclarecimento quanto ao processo de votação. O parecer, deputado Cássio, ele mantém uma parte do texto, mantém o veto, outra parte, ele derruba o veto, ok? Nós vamos votar o parecer ou vamos votar separadamente? Deputado João, os deputados que quiserem acompanhar o relator, deputado Cássio Soares, na manutenção de um artigo desta legislação e na derrubada do outro artigo desta legislação, tem de votar sim no primeiro e não no segundo. Nós vamos votar dois artigos em separado. Então, são duas votações neste veto, neste momento. Sim no primeiro e não no segundo. Sim no primeiro e não no segundo. Deputado João, ficou claro para a V. Exª? Se a V. Exª quer encaminhar, porventura, o voto, primeiro nós vamos votar o veto ao inciso 21. E após ele, o veto ao inciso 3 do artigo 40. Ok. Então, na primeira votação, quem quiser acompanhar o relator, vota sim. Na segunda votação, vota não. Ok, presidente. Perfeito. Portanto, a presidência vai iniciar a votação do veto ao inciso 21 do parágrafo único do artigo 2º da proposição, comparecer pela manutenção. Portanto, em votação. Agora são 2 horas e 44 minutos. Em votação no plenário, neste momento, um veto parcial do governador Romeu Zema a um trecho da lei orçamentária anual para o exercício de 2025. O governador vetou um trecho que garantia a execução orçamentária e financeira das programações aprovadas na lei orçamentária anual com o identificador de procedência e o outro 4, que são da Comissão de Participação Popular. Ao meu lado está o meu colega Heitor Peixoto, que está me acompanhando nessa transmissão. Heitor, boa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todos que nos assistem. Agora, a segunda chamada de votação, portanto, é um ponto da LDO que trata de garantias de pagamento das emendas de autoria da Comissão de Participação Popular. O governador entendendo que essas emendas não devem ser impositivas porque a Constituição do Estado não prevê isso. Prevê apenas emendas impositivas, aquelas de autoria dos deputados, blocos ou bancadas. E o parecer do relator é concordando com os argumentos do governador, portanto, para a manutenção desse veto. Votaram sim 32 senhoras e senhores deputados. Votaram ou não 16 senhoras e senhores deputados. Registro o voto sim da deputada Chiara. Portanto, está mantido... Registra o meu voto sim, por gentileza. Registro o voto sim do deputado Raul Belen. Portanto, está mantido o veto do inciso 21, do artigo 2º. Nesse momento, em votação, o veto ao inciso 3, 3º, do parágrafo único do artigo 40 da proposição, de acordo com o relator, comparecer pela rejeição. Em votação. Mais um veto do governador sendo votado neste momento, como o Heitor reforçou a outro trecho agora da LDO. Esse trecho determina a não observância de limites estabelecidos por atos, resoluções ou decretos relativos ao quantitativo de bens ou ao montante de recursos a serem indicados aos beneficiários por meio de emendas parlamentares individuais de blocos e bancadas. Esse trecho, de acordo com o relator, Cássio Soares, a opinião dele é pela derrubada desse trecho. Os deputados propuseram na LDO que as emendas parlamentares não sejam afetadas quando elas deixarem de observar esses limites definidos em regulamentos do governo. Hoje, quando a emenda não observa esses limites, ela deixa de ser impositiva por um impedimento de ordem técnica. Os deputados propuseram na LDO derrubar esse impedimento. O governador argumentou que o Poder Executivo tem o dever de orientar de forma técnica para o atendimento das políticas públicas, mas o entendimento aqui da Assembleia continua sendo em sentido contrário. Então, pela derrubada desse veto. Votou sim um senhor deputado, votaram não 51 senhoras e senhores deputados. Portanto, está rejeitado o veto. Neste momento, vamos dar início à discussão, em turno único, do veto número 14 de 24, veto parcial à proposição de lei número 25, 820, que dispõe sobre a revisão geral de subsídios e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. No centro parágrafo 2º do artigo 145 do Regimento Interno, a presidência designa, relator da matéria, o deputado professor Cleiton, indaga a vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará prazo regimental. Em condições, presidente. Portanto, com a palavra, deputado professor Cleiton. Aparecer sobre o veto número 14 de 2024, referente à proposição de lei 25, 820, 2024. Governador do Estado, luz da atribuição que lhe confere o artigo 70, segundo a Constituição do Estado, opôs veto parcial à proposição de lei número 25, 820, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo. As razões do veto foram encaminhadas por meio da mensagem número 140, 2024, publicada pelo Diário Legislativo de 9 de 8 de 2024. Incluído na ordem do dia, para apreciação nos termos do artigo 145, parágrafo 2º do Regimento Interno, o presidente da Assembleia designou esse deputado como relator para, em 24 horas, emitir o parecer sobre a matéria. Fundamentação. Por meio da mensagem 140, 2024, o Governador do Estado encaminhou as razões do veto parcial à proposição de lei número 25, 820, por inconstitucionalidade. Segundo a mensagem do dispositivo vetado, artigo 6º da proposição, estabelece que o vencimento das carreiras do grupo de atividades de educação básica do Poder Executivo será reajustado no mesmo percentual das atualizações do Piso Salarial Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica, de que trata a Lei Federal 11.738, 16 de julho de 2008, em afronta à súmula vinculante número 42 do Supremo Tribunal Federal e ao equilíbrio do Pacto Federativo. Contudo, analisando o dispositivo vetado e as razões apresentadas pelo Governador do Estado, a súmula vinculante em referência que sustenta o veto é inaplicável ao presente caso, já que, na verdade, a alteração procedida ao dispositivo vetado no curso do processo realizativo teve por propósito garantir o pagamento do Piso Nacional, garantido por lei federal, e não propriamente proceder à vinculação do reajuste de vencimento de servidores estaduais a índices federais de correção monetária. Em face das ponderações aqui aduzidas, contrariamente aos argumentos do Executivo, o veto deve ser rejeitado. Conclusão, em face do exposto, opinamos pela rejeição do veto parcial número 14 de 2024, referente à proposição de lei 25.820 de 2024. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputado professor Cleiton. Portanto, vamos iniciar a discussão deste veto, para discutir deputado Leleco, para discutir deputada Beatriz Serqueira. Presidente, boa tarde. Colegas deputadas e deputados, boa tarde. Eu tenho, e todo mundo que acompanha os trabalhos aqui da Assembleia, eu tenho a tarefa, de forma muito resumida, de contar a história desse veto. Porque, no final, nós somos todos responsáveis pelos nossos votos e o governo deixa o desgaste para a gente aqui na casa. E hoje é dia 16 de outubro. Nós celebramos o dia da professora e do professor ainda ontem. E eu sei que todos nós colocamos nas suas redes sociais, feliz dia da professora, feliz dia do professor. Então, seria muito ruim entregar para a professora a manutenção desse veto. Além de ruim, também um pouco incoerente. E por isso que eu achei importante vir aqui e compartilhar com os colegas a origem do texto que foi vetado pelo governador. Quando o projeto de lei do reajuste foi encaminhado aqui para a Assembleia, e meu objetivo mesmo, gente, é explicar. Quando o projeto foi encaminhado aqui para a Assembleia, no mesmo dia, o secretário de Estado da Educação fez um vídeo e postou nas redes sociais, acho que da secretária de Estado da Educação, comemorando que, com o envio do projeto de lei, no seu artigo 6º, estava garantido os reajustes para os profissionais da educação do piso salarial profissional nacional. Eu tenho os termos exatos ali do texto, a fala do secretário, eu posso ler para os colegas para a gente ficar aí exatamente com o que ele apresentou. E aí o projeto tramitou. Na tramitação do projeto, nós identificamos que o texto enviado pelo governo daria margem para que se procedesse, em algum momento, que o governo que quisesse, reajustes diferenciados entre as carreiras da educação. As carreiras da educação são oito, a gente não inventa, elas estão previstas no plano de carreira, que é a 15.293. E aí, quando nós identificamos isso, vocês sabem que eu acompanho o projeto de lei das pautas que eu participo na Assembleia, em todas as comissões, nós apresentamos essa situação lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Olha, esse texto do governo precisa ter uma correção para não abrir a possibilidade de deixar aí, faz o reajuste para a professora e deixar a SB para trás, faz o reajuste para especialista, deixa a professora para trás. Então, nós identificamos isso e compartilhamos com os membros da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. E lá na comissão, se eu não me engano ainda, no primeiro turno, no parecer que foi votado na comissão, foi feita a correção desta situação. Vocês vão observar que a emenda não é minha, porque não se trata aqui de marcar a posição com a pauta que cada um defende. Se tratou lá na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária de fazer uma correção de um texto que tinha um erro ali por parte do governo do Estado. Para fazer essa correção, foi interrompida a reunião, suspensa. A CEPLAG, CGOV, não sei quem mais, foram consultadas sobre o texto, foi dado um ok e aí foi votado na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. O texto veio para cá em primeiro turno, foi votado, voltou para a comissão, voltou em segundo turno, foi votado por todos nós. Aí o governador vetou. Aquilo que ele tinha, o governo tinha concordado com a correção, ele vetou. E é por isso que nós estamos aqui. E aí, nesse momento, que daqui a pouco vai ter a votação, nós estamos ali com 59 presentes. Então, tem quórum para a votação de veto. Vai ficar com a Assembleia a responsabilidade de ter mantido o direito do reajuste igual para todos os servidores da educação, quando for feito por lei específica. Não é esse veto que decide reajuste. Tem sempre que ter lei específica, isso está no texto. Ou se nós vamos manter o veto do governador e deixar Minas Gerais sem nenhuma referência de legislação a respeito do reajuste do piso da educação, que tanto é necessário que o governo enviou para a Assembleia. Então, é isso que a gente vai votar daqui a pouco. Eu não sei se eu estou conseguindo didaticamente explicar o ponto que nós nos encontramos. Em síntese, o texto era necessário, era tão necessário que ele veio do governo, era o artigo 6º do projeto de lei. Tinha um erro no texto do artigo 6º. O erro foi corrigido na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, com a concordância da CEPLAG e da SEGOV, porque a reunião foi interrompida para que fossem consultados. O texto tramitou nos dois turnos aqui na casa, inclusive voltou para a comissão, o governo não viu problema nisso, mas depois vetou. E agora nós nos encontramos nesse momento aqui, na semana que a gente celebra o dia da professora, do professor, do educador, da educadora, no mês de outubro, que é o mês que a gente faz é essa celebração. O argumento do governo, ele não se sustenta, porque se eu ler na íntegra o que o próprio secretário de educação colocou nas redes sociais da Secretaria de Estado da Educação, era um texto necessário. Ele comemorou esse texto. Comemorou um texto que, corrigido, o governador vetou. Por que era preciso a correção? Porque depois nós íamos escutar, quando visitássemos a escola, que foi a Assembleia Legislativa que votou uma legislação para promover diferenciação entre os profissionais da educação em relação aos reajustes que forem praticados. Aí a culpa ficaria com a Assembleia. Então, a gente teve o zelo de cuidar da correção necessária e, ao fazer a correção necessária, o governo concordou e depois vetou. Então, é isso, gente. O texto não dá reajuste para ninguém. Se a gente lê o texto, ele fala por lei específica, porque é assim que funciona, não existe gatilho, não existe indexador a nenhum percentual. Então, está escrito no texto, por lei específica. O que nós garantimos é que não tivesse tratamento diferenciado dentro da educação. O que for praticado para uma carreira, necessariamente tem que ser praticado para todas as carreiras. Não pode ter aí tratamento diferenciado. E o texto do governo estabelecia tratamento diferenciado. Eu, particularmente, fiquei surpresa com esse veto, porque foi um processo de correção numa comissão de mérito, onde o governo é maioria, a base do governo, que eu quero dizer. O governo foi consultado e o governo concordou de que, sim, essa correção era uma correção necessária. E aí nós estamos aqui. Eu senti a necessidade de fazer essa explicação para a gente não correr o risco de ter uma votação, que, muitas vezes, as informações chegam parciais para a gente. A gente não é obrigado a compreender, não é obrigado a acompanhar o que acontece nas comissões. Então, eu estou relatando o que aconteceu numa reunião, foi a de fiscalização financeira e orçamentária, em que essa situação foi feita de consenso entre todos os membros e de consenso com a Secretaria de Governo e a CEPLAG. Então, foi feita uma consulta prévia, porque se nós não tivéssemos tido esse retorno, aí eu poderia marcar minha posição, apresentar uma emenda e fazer as disputas de conteúdo que a cada um tem a legitimidade de fazer. Mas não se trata disso. Tanto é que, se nós formos lá no texto, vocês vão ver que o texto não é o resultado de uma emenda. é do parecer que saiu da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária. Uma parte é o deputado Ulisses Gomes. Quer falar, Ulisses? Deputada Bia, boa tarde à Vossa Excelência. Eu queria parabenizar, Bia, pelo seu trabalho e seu relato diante deste veto do governador e aproveitar para a gente, digamos, ilustrar um pouco mais da sua fala no sentido dos fatos que aconteceram, sobretudo uma fala do secretário da Educação, o secretário Igor, que no dia 30 de abril, como Vossa Excelência aí comentou da fala dele, tornou público, inclusive num vídeo publicado nas redes sociais do governo, da Secretaria de Educação, exatamente anunciando a proposta do governo de um projeto de lei que estava sendo protocolado na Casa, que garantiria então, e ele assim anunciava, será garantido por parte do governo, que todas as categorias da educação, de forma igualitária, receberiam então os reajustes sem nenhuma distinção. Então, eu queria pedir a permissão desse espaço que você, companheira Bia, me permite falar aqui, para colocar parte da fala do secretário, para a gente não dizer aqui que é algum nível de disputa. Pelo contrário, ele ainda chamava para si, que eu não estava entendendo, uma certa provocação ou picuinha que nunca existiu. Pelo contrário, nós acompanhamos esse texto e essa proposta em todas as comissões. O texto, então, aprovado pelo governo, foi aprovado em primeiro turno, segundo turno, votado nessa Casa, e o governo depois muda de ideia, mas sendo que o próprio secretário anunciou isso para todos os servidores, volto a dizer, 30 de abril deste ano. E agora, na Semana dos Professores, o governo quer vetar, quer aprovar nessa Casa o veto de uma proposta, que, então, era anunciada pelo próprio governo. E assim o secretário falava. ...do Estado de Minas Gerais, um bom dia. Estou passando aqui para informar que, na próxima quinta-feira, dia 2 de maio, faremos o protocolo de um projeto de lei na Assembleia Legislativa, que garantirá a todos os servidores da educação o tratamento de maneira igualitária quanto às recomposições do piso do magistério. Também passo aqui para tranquilizar e dizer que todos os servidores da educação serão contemplados e que todos os benefícios que recebemos até hoje estão garantidos e ninguém terá que devolver nada. Infelizmente, desculpa. Então, em quem acreditar? O secretário vem a público e anuncia que todos os servidores teriam essa garantia. O secretário, junto com o governador, e ele fala em nome do governador, protocola nessa Casa um projeto de lei assinado pelo governador, de iniciativa do governador, para dar essa garantia. Tramita na Casa, é votado na Casa, é feito acordo na Casa, e o governo depois veta na Semana dos Professores. Então, diante disso, deputada, e eu acredito para garantir a palavra de Vossa Excelência no decorrer da tramitação, eu acho que era importante que a gente chamasse a atenção de todos os servidores nesse processo e pedisse aqui o encerramento de plano para a gente dar sequência, quem sabe, na outra semana. Estou vendo que não há coro suficiente para continuar, para que a senhora possa continuar compartilhando essas informações na reunião seguinte e a gente tenha, quem sabe, a garantia de um governo que aquilo que fala, propõe, assina em projeto de lei, seja cumprido nos acordos aqui nessa Casa, porque o que nós estamos vendo hoje é o maior descumprimento de anúncios, projetos e acordos nessa Casa que nunca é cumprido. Então, não faz sentido a gente dar sequência. Queria pedir a compreensão sua, companheira Bia, para que a gente pedisse, então, o encerramento de plano e pudesse, quem sabe, ainda fazer com que o governo ponha a mão na consciência e possa cumprir aquilo que foi anunciado e comprometido com os servidores da educação no Estado de Minas Gerais. Obrigado, deputado Ulisses. A presidência é regimental, portanto, a presidência encerra a reunião e convoca as deputadas e deputadas para a reunião ordinária de amanhã, dia 17 às 14 horas, quase do dia a ser publicada, levanta-se a reunião. Agora são 3 horas e 5 minutos. Este foi o deputado Tadeu Leite, presidente da Assembleia Legislativa, encerrando a reunião ordinária de plenário desta quarta-feira, dia 16 de outubro de 2024. Na pauta estavam seis vetos do governador Romeu Zema, proposições de lei aprovadas pela Assembleia.